O evento Noite de Júbilo superou as expectativas da organização. Nosso alvo, graças a Deus, foi alcançado. Como a nossa divulgação era a Igreja vencendo de pé, e nós estamos aqui, louvando ao Senhor, agradecendo a Deus, dizendo, mais uma vez, a Igreja venceu de pé. Os membros da Igreja Assembleia de Deus lotou o ginásio João Castelo para cantar e dançar para Deus. A Igreja está de pé, e a vitória é nossa. Eu estou amando a noite, e que só para adorar a Deus mesmo, né? Que só Ele é digno de toda honra e toda glória. Houve várias participações de bandas gospel da cidade. Teve como atração principal a cantora e compositora cristã Eliane Oliveira, de Recife, conhecida no Nordeste do país por suas músicas, com letra forte e que relatam histórias bíblicas de forma única. Mas hoje aqui Jesus estava presente de uma forma poderosa. Todos nós aqui sentimos, vimos e adoramos a Ele. Então estou muito feliz e agradecida a Deus, ao pastor Ian, à sua esposa, ao Ministério da Igreja aqui em Caxias, pela honra deste convite. Tinha o intuito de reunir os participantes de várias congregações para uma noite alegre e também beneficente. E a nossa alegria é grande devido à unidade das outras igrejas, nossos irmãos, pastores, as comunidades, cidades vizinhas, se reuniram nesta noite para junto adorarmos, e também sendo um trabalho bem eficiente, que tudo é em torno do crescimento da obra, de sempre ajudar e contribuir com as pessoas.